A gordura localizada é aquela que você consegue identificar no corpo uma porção que se destaca a gordura. Agora, quando a pessoa já está com sobrepeso, está com uma circunferência enorme, com pregas enormes, eu não vou usar um protocolo de mesoterapia para tratar aquela pessoa. Eu, no primeiro momento, não. Eu vou trabalhar principalmente hidrolipoclasia, que vai me ajudar mais nessa efetividade aí.